O tiro te acertou e você nem deu conta A espada atravessou e você sentiu nada Teu alma foi embora e você nem pergunta Que dias amanhecem você nem levantar A bomba explodiu e você nem viu clarão Veneno tá na veia e você nem quer curar Teu amor foi embora e você nem percebe Que dias amanhecem você nem acordar As cores foram embora e você nem se pintou O açúcar foi embora e levou todo o sabor Tristeza pois o véu em você te secou Agora todos foram embora e só você se pintou Depois que arde o corte sempre alivia Em quantos meses vão passando anestesia Amém 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 Amém